Com cavacos do ofício Como um gole do amargo da saudade Erva buena da palmeira Correpontando querências Ajojadas com o rio grande Um estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Um estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Numa aguampa pendurada Cachaça de Santo Antônio Numa aguampa pendurada Numa aguampa pendurada E aí Cachaça de Santo Antônio